Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje, vamos falar de um estádio incrível, incrível. Estamos falando do Kleber Andrade, lá em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória. Se você conhece esse estádio, você tem que ficar aqui. E se você não conhece, você precisa conhecer. Por favor, ele é espetacular. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês que amanhã tem jogos como, por exemplo, Flamengo e Bahia, tem Vasco e Santos, também tem o clássico Fortaleza e Ceará. E eu sei que muitos de vocês aí gostam de fazer uma aposta ali segura. Então eu tô aqui pra indicar a 1xbet, o site de apostas mais seguro do mundo. Isso porque eles têm parceria com o Barcelona, com a La Liga, com a Serie A Team, campeonato italiano. Então em questão de segurança é indiscutível. E se você é inscrito aqui no canal, você ainda pode ganhar um bônus de até 100 dólares. Isso mesmo, 100 dólares. Então basta você usar esse cupom promocional que está aparecendo na tela. Ele também vai estar fixado com o link que você tem que entrar aí no primeiro comentário fixado. Então você entra aí no primeiro comentário fixado, clica lá, usa esse cupom promocional, aposta aí nos times preferidos da sua preferência e aproveita, beleza? Vamos embora pro vídeo. O estádio estadual Kleber José de Andrade, ou simplesmente Kleber Andrade, é um estádio de futebol brasileiro localizado no bairro Rio Branco, em Cariacica, na região metropolitana da Grande Vitória. Foi inaugurado em 1983 pelo seu antigo dono, o Rio Branco Atlético Clube, e pertence ao governo do estado desde 2008. Mesmo Cariacica não sendo sede da Copa do Mundo de 2014, o estádio passou por uma ampla reforma, sendo utilizado como local de treinamento para a seleção de camarões durante o Mundial. Sua nova capacidade é de aproximadamente 21 mil pessoas. Então, mesmo não estando na Copa, isso explica toda essa estrutura. Eles receberam a seleção de camarões para treinar durante a Copa, e a gente sabe que os locais que receberam seleções para treinamento também se modernizaram, tiveram que se modernizar, a grande maioria deles. O estádio original foi construído pelo Rio Branco Atlético Clube, que era dono do estádio Governador Bley, em Jucutuquara, Vitória. Após a venda do Governador Bley à Escola Técnica Federal do Espírito Santo, atual Instituto Federal do Espírito Santo, em 1972, o Rio Branco adquiriu um terreno numa área até então isolada do bairro de Campo Grande, em Cariacica. Homenageando o ex-presidente Kleber José de Andrade, um dos maiores entusiastas do projeto do novo estádio, sua inauguração parcial foi no ano de 1983, em um amistoso entre Rio Branco e Guarapari. O projeto original previa capacidade para 80 mil espectadores, o que tornaria o Kleber Andrade o terceiro maior estádio particular do país, atrás apenas do Morumbi, em São Paulo, e do Beira Rio, em Porto Alegre. Mas devido a problemas financeiros, o clube jamais conseguiu concluir as obras. O maior público registrado foi em uma partida entre Rio Branco e Vasco da Gama, válida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, em 1986, e vencida pelo time Capixaba por 1 a 0, com 32.328 pagantes e público presente estimado extraoficialmente em mais de 50 mil pessoas. Em 2008, o estádio foi vendido por aproximadamente 7 milhões de reais para o governo do estado do Espírito Santo, devido ao grande número de dívidas do clube e a impossibilidade do mesmo em administrá-lo. O governo do estado publicou, na edição de 25 de fevereiro de 2010, no Diário Oficial do Estado, o nome da empresa vencedora do processo de licitação para a construção e reforma do novo estádio estadual Kleber Andrade. Depois de um longo processo, acompanhado pela Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, a C-Sport, e pelo Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo, a Blocos Engenharia venceu a concorrência. As obras do estádio Kleber Andrade começaram no dia 6 de março de 2010 e foram entregues em junho de 2014, como dissemos antes, antes da Copa do Mundo para poder receber os treinamentos. O projeto do governo do estado previa capacidade para 22.800 pessoas devidamente sentadas, podendo ser ampliada para 44 mil, mas o estádio acabou recebendo 21.152 lugares, divididos em duas arquibancadas frontais. O Kleber Andrade pode receber shows diversos e conta com uma pista de atletismo, cinco quadras poliesportivas, rampas circulares para deficientes, duas lanchonetes, refletores e clarabóias para utilização da luz natural e, na entrada principal, um prédio de dois pavimentos onde ficam bilheterias e um centro de convivência social voltado à comunidade. As arquibancadas do estádio foram inspiradas nas obras do artista holandês Piet Mondrian. O estádio foi reinaugurado em 3 de junho de 2014, com uma programação de cinco jogos entre times de operários do estádio e de servidores públicos, além do jogo principal, Rio Branco contra a Seleção Capixaba, que teve a presença do técnico Wanderlei Luxemburgo, que conquistou seu primeiro título profissional como treinador pelo Rio Branco em 1983. Em 23 de agosto, aconteceu a primeira partida oficial do novo Kleber Andrade, entre Rio Branco e São Mateus, válida pela Copa Espírito Santo de 2014, que terminou com o placar de 3x1 para o ex-dono do estádio. Em junho de 2019, o estádio foi definido como uma das sedes da Copa do Mundo FIFA Sub-17, a ser disputada entre os dias 22 de outubro e 17 de novembro. Em 27 de outubro, o estádio sediou seus primeiros jogos na competição com rodada dupla. No primeiro jogo, a seleção de Senegal goleou a seleção americana por 4x1. No segundo jogo, também válido pelo Grupo D, a seleção japonesa derrotou a seleção holandesa por 3x0. O estádio recebeu, na primeira fase, 12 jogos com uma média de 4.183 torcedores por jogo, melhor média dentre os quatro estádios da competição. Sete dos dez melhores públicos do torneio, em toda a primeira fase, foram registrados no estádio. As exceções são os jogos do Brasil, que ajudaram a aumentar a média das outras sedes. Em 2015, foi disputado no estádio um amistoso entre a seleção brasileira olímpica e a seleção paraguaia olímpica, jogo vencido pela seleção brasileira por 4x1, com público de 16 mil pagantes. O primeiro show realizado no estádio foi o de Paul McCartney, que se apresentou no dia 10 de novembro de 2014 para um público de 33 mil pessoas. Essa foi a primeira vez que McCartney se apresentou no estádio. Em 2019, o estádio Kleber Andrade chamou bastante atenção no futebol brasileiro. Em virtude de o Maracanã ter sediado as partidas da Copa América, o Kleber Andrade recebeu os jogos do Campeonato Brasileiro. E foi em março de 2019 que foi dada a notícia que novas obras aconteceriam no estádio, dessa vez estimadas em 15 milhões de reais. Essas obras, que já estão quase finalizadas, servirão para valorizar ainda mais o principal palco esportivo do estado. O Alvará Definitivo autoriza público de até 21 mil pessoas. O estádio se apresenta como um dos principais de porte médio do Brasil e a expectativa é de trazer outros eventos importantes como a Copa do Mundo Sub-17 realizada no ano passado. As obras, que estão na reta final, darão aos capixabas um estádio bonito, funcional e moderno. Já foram concluídas no estádio a instalação do placar eletrônico, o rebaixamento dos bancos de reservas, a instalação de vegetação nos taludes para evitar erosão, a troca do gramado do estádio, além da instalação da energia fotovoltaica. Cara, a gente percebe que não conhecemos quase nada do nosso país em relação ao estádio. Porque um estádio desse, eu garanto para você, fazendo uma pesquisa aqui, obviamente eu já tinha ouvido falar do estádio Kleber Andrade, eu já vi jogos aí quando foi utilizado no Campeonato Brasileiro, sim. Porém, os meus círculos de amigos, círculos de amizade que acompanham o futebol, eles não conheciam o Kleber Andrade. Quando viram um estádio desse, pouco reconhecido, vamos dizer assim, eles ficaram espantados. E eu acho que muita gente aí também vai se espantar, porque nem todo mundo conhece, infelizmente, mas a gente tenta aqui apresentar todos esses grandes palcos do Brasil para vocês. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram do vídeo, se gostaram do estádio. Deixe sugestão de tema aí, porque a gente vai atrás, vai atrás mesmo, vai vir mostrar aqui os estádios que são poucos mostrados aí na mídia, de forma geral, ou não aparecem nas principais competições. Não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo, porque o like faz com que o vídeo seja recomendado, e que a gente consiga chegar na nossa meta aí de 100 mil inscritos o quanto antes. Me segue lá no Instagram, se inscreve aí, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu demais!